Bom dia família, tô na rodoviária aqui de Angra do Geis, indo pegar o ônibus de 8 horas da manhã E eu tô rindo, que essa hora da manhã tô tendo que lidar com antipatia alheia Tava na fila ali pra comprar passagem, aí tipo, a fila tava pequena, tinha só 3 pessoas Aí a primeira pessoa comprou passagem, tinha uma mulher com uma criancinha de colo E eu atrás, então no caso 4 Aí essa mulher parou no balcão, eu parei no balcão lado, tipo, fiquei parado assim Encostado no balcão, eu olhei pra mulher e assinei assim, tipo, como quem tá cumprimentando uma pessoa A mulher virou pra mim com uma cara de antipática Você poderia me dar licença? Eu só olhei pra cara dela, tipo, tá bom né? E segue o jogo Daqui pro Rio de Janeiro, Botafogo, Bandeirantes Rio Valeu Peguei um ônibus que eu me dei mal, passei em Mangaratiba, Itaguaí não entrou Mangaratiba, Itacoroça, Moriqui, entrou em tudo quanto é lugar Pensei que não ia dar tempo de eu chegar no Rio Cheguei no Rio, tô aqui no Uber, indo em direção ao Botafogo Impressionante como eu cheguei no Rio, veio uns malucos, Uber, Uber Aí eu, bobo que sou, falei, vou, Uber, Uber O cara, entra aí e vê o preço Eu abri 15 e tanto da rodoviária pra Botafogo Aí eu falei, deu 15 e tanto Aí ele, não, vê o preço aí do premium Aí tava dando, tipo, 30 e pouco reais Aí, ele, é, o preço é esse Eu falei, como assim o preço é esse? Falei, não, a gente trabalha só com esse preço só Aí ainda falei, zoando, tá doido Se eu pego esse Uber aí, minha mãe me mata Aí, pô, não dá pra fazer por 25 pra você Eu, não, tá doido Aí o outro cara ainda veio, não, eu faço por 20 Aí é impressionante que em todo lugar que você vai Sempre tem alguém tentando tirar vantagem de alguém Se você for bobo, você vai se ferrar, né? É verdade Pode confiar, não O aplicativo serve pra isso Se você pedir no aplicativo, o nego vai querer Entrar no aplicativo, ver preço mais caro Quem dá preço é o aplicativo E se eles querem fazer particular e botar o preço mesmo É, botar o preço do dobro ainda É Botar, tipo, um carro normal, botar o preço como se fosse do Black É, bota o mais caro Eu sou bobo, mas nem tanto É verdade, você não tem segurança nenhuma, né? Porque você tem nada registrado É, não, vai estar no aplicativo Se acontecer alguma merda, aconteceu e O filho chora, mas não vê É verdade É isso aí, estou aqui dentro de Uber Dentro do aplicativo do Uber E se eu morrer, eu compreendei, sacanagem Se morrer, eu morrer também É, se eu morrer, ele morre junto Tá zoando É isso aí Daqui Pra Band Isso, valeu Aqui na Band Esperando o Roberto Junior Roberto Didamite Só queria estar ali atrás, só Aquele laguinho ali Pô, uma calosão Juninho Tá com vergonha Tá com vergonha Apareceu no YouTube Tá tampando o Bangu aí? Não, eu tô vendo ele Pra trás Que era do Fluminense Tem o Bangu ali atrás Olha, eu fui filmar o Juninho O Juninho tava com vergonha Porque tava ansioso Tava mais tranquilo Agora Tava suando Ele nem dormiu direito Perguntar minha namorada Cinco horas da manhã Tava mandando mensagem pra Pô, tô nervoso Tava com medo de tomar bolo A responsabilidade é grande Quando é vascaína A gente atende Pô, boa Roberto Você conhece Angra dos Reis? Conheço Bastante Gosta de andar de lanche Escurna Vamos Tô te chamando Eu quero que ele vá Eu quero que ele vá no futebol Cara, eu ia a Angra Desde os anos 70 70, 80 Eu ia muito pra Angra Acabava o jogo aqui Eu ia pra Angra Eu ia pescar lá Sou bom Sou bom de pescaria Pega o peixe Andava na Escurna Agora Não é aquelas contas Da pequenininha não, né? Não, Escurna Escurna Galera, ó Vai lá nas redes sociais Do Roberto Dinamite Pra chamar ele É porque a gente Valeu Pra gente conversar aqui Tá bom É isso Não foi filmado não Mas o Roberto Dinamite Me deu 20 reais Vou pegar Olha o logo da banda Que me deu 20 reais Vou pegar táxi Inacreditável Eu ainda falei Que isso, cara Aí ele Tipo, deu e saiu Igual o Mestre dos Magos Agora, ó Agora é Tentar pegar o ônibus De 4 horas da tarde Pra ir pra Volta Redonda Que ainda tem 4 amigos Hoje, filho Bora, Juninho? Ah, pra mim não dá Mas o evento vai ser pico Valeu Missão Dinamite completa Tô na Novo Rio de novo Agora vou pegar o ônibus Pra Volta Redonda Agora a missão é 4 amigos Será que eu consigo? Despedido, Juninho Chega aí, Juninho Ué Despede aí, caralho Valeu O Murilo Pela moral Vem ajudar na gravação E... Espero que você tenha Tentado maneiro, né? Não esqueça de fora Espero Agora contigo A edição também Do pai, aí, ó Galera lá do canal Do Juninho Deve ver esse vídeo Então... Comenta aí, ó Vim pelo machão Vim pelo mil grau Pô, tô magrinho, hein? Que isso Dinamite também E começa agora A fila de futebol É isso aí, galera O ônibus atrasou muito pra chegar em Volta Redonda Mas eu dei sorte que os quatro amigos também atrasaram pra começar a gravar A gravar, a se apresentar, na real Eu não consegui ser atendido por eles Porque devido a esse atraso eles tiveram que ir embora correndo depois Porque tem que entregar o teatro Mas mês que vem tem Thiago Ventura solo aqui em Volta Redonda E eu vou voltar e talvez eu seja atendido E agora eu vou tentar voltar pra Angra hoje ainda Será que eu consigo? Chega aí, Anderson Ó, o Anderson tá em todos os meus eventos tirando foto Melhor fotógrafo aí da galera Fé Segue lá no Instagram, tá lá na descrição Ponta pra cima aí que tá tudo preto Dá pra colocar aí, ó Aqui mesmo, dá pra colocar Valeu, se inscreve no canal Não é sempre que eu faço dele vlog Porque eu tenho... Porque, sei lá, não costumo fazer Mas se a galera curtir, avisa aí que eu faço mais Valeu! Aí eu voltei aqui só pra dar dois recadinhos Primeiro é pra vocês clicarem em um desses vídeos aqui Que tá passando na tela E o segundo é pra agradecer a Mega Entretenimento Por ter me convidado Espero que tá lá no 4 Amigos em Volta Redonda E mês que vem tem Thiago Ventura, hein? Bora, galera! E... Valeu, seu senhor! Tamo junto! É! Valeu! Se inscreve!